Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física para Universidades e Concursos. Eu sou o professor Marcelo Nobre e neste vídeo daremos início a uma série com 13 vídeos resolvendo questões sobre números complexos, cobradas na seleção para pós-graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande. Essa questão é da seleção para pós-graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande em 2013.1. Vamos agora ler o enunciado. O conjugado complexo de Z igual a mais B vezes I é Z barra igual a menos B vezes I. Mostre que, item A, Z multiplicado por Z barra é igual ao módulo de Z ao quadrado. Item B, a soma de Z com Z barra é igual ao número real. Item C, o conjugado complexo da soma de Z1 com Z2 é igual a Z1 barra mais Z2 barra. E no item D, o conjugado complexo do produto de Z1 com Z2 é igual a Z1 barra multiplicado por Z2 barra. No item A, queremos demonstrar que Z multiplicado por Z barra é igual ao módulo de Z ao quadrado. Para isso, levamos em conta o enunciado, em que diz Z é igual a mais B vezes I e Z barra é igual a menos B vezes I. Dessa forma, o produto entre Z e Z barra será A mais B vezes I multiplicado por A menos B vezes I. Aplicamos aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Primeiro termo multiplicado pelo primeiro termo, primeiro termo multiplicado pelo segundo termo. Assim, nós teremos A vezes A ao quadrado menos A vezes B vezes I. Agora, faremos segundo termo multiplicado pelo primeiro termo, segundo termo multiplicado pelo segundo termo. Então, nós teremos B vezes I menos B ao quadrado I ao quadrado. Assim, podemos observar que esses dois termos do meio vão se cancelar. E, além disso, podemos substituir I ao quadrado por menos 1. Dessa forma, Z multiplicado por Z barra será igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui, precisamos lembrar que o módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Elevando ambos os membros dessa equação ao quadrado, nós ficamos com módulo de Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Sendo assim, ficou demonstrado que Z vezes Z barra é igual a módulo de Z ao quadrado. Vamos agora para o item B, onde devemos demonstrar que Z mais Z barra é igual ao número real. Bem, Z é igual a A mais B vezes I e Z barra A menos B vezes I. Sendo assim, vamos fazer a soma A mais B vezes I mais A menos B vezes I. Os termos em que aparece I podem ser cancelados. Dessa forma, Z mais Z barra é igual a 2A. Sendo A um número real, a soma de Z com Z barra também será um número real. No item C, queremos mostrar que o conjugado complexo de Z1 mais Z2 é igual ao conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2. Sendo Z igual a A mais B vezes I, podemos escrever Z1 igual a A1 mais B1 vezes I. E Z2 igual a 2 mais B2 vezes I. Assim, vamos calcular o primeiro membro do item C. Z1 mais Z2 é igual a A1 mais B1 vezes I somado com A2 mais B2 vezes I. Agora, vamos tomar o complexo conjugado de Z1 mais Z2. Ou seja, vamos trocar o sinal dos termos em que aparece I. Assim, ficamos com A1 menos B1 vezes I mais A2 menos B2 vezes I. Essa é a nossa primeira equação. Vamos agora fazer Z1 conjugado igual a A1 menos B1 vezes I e Z2 conjugado a A2 menos B2 vezes I. Fazendo a soma deles, nós teremos A1 menos B1 vezes I mais A2 menos B2 vezes I. Essa é a nossa segunda equação. Observe que o segundo membro da equação 1 é exatamente igual ao segundo membro da equação 2. Dessa forma, nós chegamos ao resultado que queremos demonstrar. O complexo conjugado de Z1 mais Z2 é igual ao complexo conjugado de Z1 mais o complexo conjugado de Z2. No item D, queremos demonstrar que o complexo conjugado de Z1 vezes Z2 é igual ao complexo conjugado de Z1 multiplicado pelo complexo conjugado de Z2. Para isso, vamos considerar Z1 igual a A1 mais B1 vezes I e Z2 igual a A2 mais B2 vezes I. Vamos começar fazendo o produto entre Z1 e Z2. A1 mais B1 vezes I multiplicado por A2 mais B2 vezes I. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Primeiro termo vezes o primeiro termo mais primeiro termo vezes o segundo termo. A1 vezes A2 mais A1B2I. Agora, vamos fazer o segundo termo vezes o primeiro termo mais o segundo termo vezes o segundo termo. Teremos B1A2I menos B1B2. Note que o segundo termo multiplicado pelo segundo termo vai ter I², ou seja, menos 1. Agora, vamos tomar o complexo conjugado desse produto, ou seja, trocar o sinal dos termos em que aparece I. A1A2 menos A1B2I, menos B1A2I menos B1B2I. Essa é a nossa primeira equação. Vamos agora levar em conta Z1 barra A1 menos B1I e Z2 barra igual a A2 menos B2I. O produto entre eles será A1 menos B1I multiplicado por A2 menos B2I. Aplicando a propriedade distributiva, nós teremos primeiro termo vezes o primeiro termo com primeiro termo vezes o segundo termo, resultando em A1 vezes A2 menos A1B2I. Segundo termo vezes o primeiro termo mais segundo termo vezes o segundo termo. Então, nós teremos menos B1A2I menos B1B2I. Note que o produto de B1I com B2I vai resultar negativo. Menos vezes menos é mais. Porém, nós temos aqui I vezes I, I², que é menos 1. Essa é a nossa segunda equação. Observe que o segundo membro da equação 1 é exatamente igual ao segundo membro da equação 2. Dessa forma, chegamos ao resultado que queremos demonstrar no item D. O complexo conjugado de Z1 vezes Z2 é igual ao complexo conjugado de Z1 multiplicado pelo complexo conjugado de Z2. Essa foi a solução da questão. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, para não perder nenhum vídeo. E compartilhe com seus colegas. Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto